A gente tava voando tão alto quando o céu me pediu pra descer O combinado era ir até o espaço, naquela hora eu fiquei sem entender Eu tinha tantos planos de ir viajando pelas constelações com você Aqui do chão olhando é tudo tão estranho, cada estrela reflete você Só me resta a chorar, eu sei que eu fiz tudo o que eu podia pra gente durar E o pior eu sei, é que não foi por falta de amor que acabo Vou deixá-lo aí, até esquecer, mas quando eu tento esquecer Me lembro o que eu quero lembrar, me lembra machuca Mas essa é a luta que eu escolho mudar